Rete e bloque Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Tutorial, galera, pra quem tá acompanhando essa arena aí, a norma acabou de estar no stream eu tô jogando hoje fazendo tutoriais, assim, na real dia de segunda-feira mas de tutorial eu vivo no YouTube, então eu normalmente fico na pegada do tutorial a noite toda então hoje eu vou ficar dando dicas aí pra quem quiser dar uma olhada na stream saca, ali, tem o chat por favor, esse cara tá no YouTube TV aproveita e segue, dá follow no canal se tu não dá follow no YouTube, dá follow no YouTube curte a página no caralho e vai lá o cu mas, antes de tu dar o cu, por favor, analisa aqui como jogar de Death Knight nesse patch vamos lá, pra direita aqui, moleque que às vezes joga com a cara, né Ah vai, hein, moleque que isso cara o cara já tryhard vamo lá, hein vamo lá, moleque vai, morre morre, moleque morre tem que usar o... coisa que ele bolhou pelo menos? eita porra calma galera, que ainda dá tempo tomei round ainda dá tempo lá vai, mais um pouco de face roll mais um pouco vai 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 ta indo ta indo bem não ai meu deus fechar o chat aqui eu ia dar a rapidice no cara o cara trinqueitou antes de eu dar a rapidice agora agora, galera vai rolar a kill, hein acho que a kill vai rolar sai já vai, sumonei o patch agora, 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 galera já vai matar alguém na tática de DK não foi dessa vez fica ai, filho da puta ih, caralho puxei o cara e caí, mano viajando vai, vai morrer aqui no 2, assim, mais ou menos morreu bateu o cara com a cabeça, moleque foda-se foda-se que foda-se que eu matei o cara com a cabeça, moleque face roll, moleque face roll mata o outro agora mata o outro lá vai, morre também face roll ah, não, não morreu o que que eu fiz, mano? aperto ALT Z aqui botar os DOT é agora, moleque morre, filha da puta morre, filha da puta caralho eu vou matar morre, morre morre, caralho morreu ae DK, caralho DK é muito bom, mãe foda-se sucesso eu vou matar